Olá, Jujubas! Esse é o último tutorial do ano. Eu quis lacrar esse ano com chave de ouro, por isso eu vou ensinar pra vocês essa maquiagem babado pro Réveillon e de quebra ainda teremos três sugestões de looks pro Réveillon. Bora lá! Vou começar a minha maquiagem iluminando a parte da sobrancelha com corretivo líquido, vou aplicar com um pincelzinho de cerdas sintéticas, depois eu venho esfumando tudo com um pincel um pouco mais fofinho. Agora eu vou usar um pedacinho de fita pra fazer esse acabamento aqui do final do olho, pra ficar bem certinho, e aí a gente começa esfumando a nossa sombra marrom. Eu vou aplicar um marrom caramelo aqui no côncavo, com um pincel bem fofinho de esfumar e vou levando lá pra cima. Depois a gente ilumina abaixo da sobrancelha com a sombrinha bem perolada. E na sequência a gente já vem com a sombrinha cinza, é um cinza meio chumbo, e aí a gente vai esfumar em toda a pálpebra móvel, subindo um pouquinho o côncavo também. Eu troco de pincel, venho com o pincel mais denso e venho dando batidinhas aqui na pálpebra móvel pra dar mais cor, mais pigmentação pra essa sombra. No cantinho da lágrima eu vou iluminar com essa sombrinha meio prateadinha, não sei a direita cor, mas ela é muito, muito chamativa, fica bem bonito. Por cima da sobra cinza a gente vem aplicando o nosso glitter, eu escolhi esse glitter prateado da Vult, ele é muito, muito bonito, e eu colei ele com gel de cabelo, como vocês já sabem, já estão sabendo. Agora a gente vai dar uma profundidade pro côncavo, eu vou usar uma sombrinha mais cinza, quase preta, mas se você quiser usar preta, também não tem problema não. Dá uma esfumadinha básica e partiu do delineador. Hoje o delineado vai ser bem poderoso, que a gente merece, na verdade, um gatinho bem poderoso e eu deixo a fita aí já pra ajudar no delineado. Um pouquinho de corretivo na parte inferior dos olhos, pra dar aquela iluminada, aquela corrigida nas olheiras também, e eu espalho tudo com esponjinha, porque o acabamento fica perfeito. Pra selar todo esse corretivo, um pouquinho de pó translúcido da Payot. E a gente vai aplicar também um pouquinho de primer nos cílios inferiores. Na sequência, eu aplico com um pincel denso a primeira sombra marrom que a gente usou. Depois a gente começa a esfumar a sombrinha cinza. Aplica o lápis de olho preto pra deixar o olhar bem marcante dentro e fora da linha d'água e por cima eu selo com a sombrinha mais escura que a gente usou, pra esse lápis durar bem mais tempo. Se quiser pode dar uma esfumadinha. Partiu Curvex e máscara para cílios, pra receber os nossos cílios postiços. Que hoje nós vamos usar um centro postiço de drag porque a gente merece, né? Ano novo, né? Só obrigada. Um pouquinho de rímel nos cílios inferiores também. E vamos se jogar no iluminado aqui desse rosto. Vou iluminar aqui o topo do nariz, o centro da testa, o topo do queixo. Bigodinho chinês. E é isso, espalho tudo com esponjinha mesmo. Pra fazer o contorno da pele eu vou usar esse pó da Vult, é um pó compacto. Ele é um pouquinho mais escuro que minha pele, então deixa o contorno bem, bem suave assim. Porém, está marcado ainda, fica bem bonito. Eu marco abaixo das maçãs, na testa, no nariz, queixinho também. Não esquece de iluminar bem a pele, porque a maquiagem de festa pede uma pele bem iluminada. Por isso já compra um iluminador maravilhoso pra você ter pra sua vida. Ilumina aqui o centro do nariz, no topo das maçãs. No queixo e no arco do cupido também. E hoje eu trouxe duas sugestões de batom pra vocês. Esse batom que é um nude mais puxado pro roxinho, tem um fundo arroxeado assim. Ou se você quiser também pode se jogar no batonzão vermelho, que fica lindo também. Bem dramático, bem maravilhoso. E claro que eu vou trazer pra vocês as minhas opções de looks para o ano novo. Bora lá conferir. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você gostou já sabe né, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!